O vídeo gravado por uma câmera de vigilância mostra um carro branco freando próximo ao animal. Em seguida, o veículo avança em direção ao cachorro, que não consegue andar depois de ser atropelado. As cenas no São Jorge foram registradas no último dia 9 de janeiro. Mas só nesse final de semana, a dona do animal teve acesso às imagens revoltantes. Em isolamento por causa da Covid-19, Yamile conta por videochamada como se sentiu ao perceber que a cadelinha foi atropelada de propósito. No vídeo eu fiquei chocada, eu entrei em desespero, eu só sabia chorar, porque não entrava na minha cabeça que aquilo tinha acontecido com ela. Porque quando eu vi o vídeo eu tive certeza, como todo mundo está aí nas redes sociais para quem quiser ver, é nítido que foi uma crueldade, foi uma atrocidade o que essa pessoa fez, ela passou por cima da lada de propósito. Peralta, Laila sempre arrumava um jeito de escapar para ficar na rua. Mas, lamentavelmente, nessa fuga, não retornou mais para casa. Acabou morrendo pouco tempo depois de ser atropelada. Eu acho que eu estava no Parque 10 e aí eu comecei a me deslocar para o São Jorge. Quando eu cheguei para socorrer ela, os meus vizinhos estavam com ela até então e o meu irmão chegou primeiro do que eu. Não demorou muito para ela falecer, foi um total de uns 20 minutos. Sem raça definida, Laila deixou um vazio imenso no lar que a recebeu em 2018, quando a Yamile a resgatou da rua. Foram quatro anos de cuidado e amor como membro da família. Nada vai trazer a Laila de volta, mas por ela e outros animais que sofrem maus tratos todos os dias, Yamile espera que o crime não fique impune. A imagem da placa do carro está sendo divulgada para localizar e punir o responsável. Um boletim de ocorrência também já foi registrado. Espero que as autoridades olhem e que o caso da Laila sirva de exemplo para outros tipos de pessoas sem caráter nenhum, como é o caso dessa pessoa que matou a Laila. E que essas pessoas saibam que existe justiça, que elas não vão ficar impune.